Opa, bem-vindos! Aqui Ciro Bottini, você veio, Bottini! Claro, estou aqui na Loja Estética, a loja preferida por esteticistas do Brasil inteiro. Marcas incríveis como a HTM, você encontra aqui. Uma grande variedade de produtos, preços muito competitivos e muitas outras opções. Aqui tem cosméticos, macas, cadeiras de quick message, mantas, aparelhos e muito mais. É fácil chegar, Bottini! Muito fácil, localização ótima em Santana, Zona Norte, ao lado da Estação Santana do metrô. Se quiser vir de carro, vem pra cá, porque tem estacionamento no local. O que mais, Bottini? Sala de treinamento, olha que bacana. Vamos dizer que você tenha comprado um aparelho bom, como esse aqui da HTM, um aparelho de primeira. Agora, você investe e quer aprender a operar o aparelho, logicamente. Tem uma sala de treinamento aqui pra você saber tudo, como se mexe no equipamento e como buscar os melhores resultados, tudo o que lhe oferece. Como é que eu compro, Bottini? Pela nossa loja virtual. No Brasil inteiro, é www.lojaestetica.net ou pelo telefone. Qual é o número, Bottini? 11-2959-2775. E o pessoal entrega no Brasil inteiro. Onde quer que você esteja, você pode comprar. Compre, compre, compre aqui na Loja Estética. A loja é desse homem aqui, ó. Meu amigo Cristiano. Ele vende muito, Bottini. Vende muito, porque tem os melhores produtos, uma grande variedade e preços incríveis. E um atendimento maravilhoso. Vamos conhecer mais aqui da Loja Estética agora. Aqui eles só trabalham com as melhores macas. Macas de madeira, que são muito mais duráveis e muito mais resistentes. É verdade, Bottini? Muito melhores. Agora dá uma olhada, dá uma olhada nas cores, larguras diferentes. Ó, eu estou aqui. Quero lembrar que macas de madeira aguentam até 300 quilos. Até eu, Bottini, posso ficar aqui em cima numa boa. Já que você vai comprar, vai investir num produto bom pra atender melhor o seu cliente, compre logo o melhor. Imagina você compra uma maca que não suporta o peso do seu cliente. O cliente cai, se esborracha no chão. Pelo amor de Deus! Agora dá uma olhada aqui, ó. Larguras diferenciadas, altura fixa, altura regulável. Tem algumas reclináveis. São incríveis. Se você vai comprar a sua maca, vem pra cá. Compre na loja estética as melhores do mercado e as mais duráveis. E atenção que eu cheguei aqui na parte que todo mundo gosta. Olha que maravilha. A parte de cosméticos. Essa sessão aqui tem uma grande variedade de cosméticos. Marcas de primeira e cosméticos para todo tipo de tratamento. Facial, corporal, redução de medidas. Todo mundo quer ficar magrinho. Eu quero ficar magrinha, Botini. Então aqui você compra. Você, minha amiga esteticista, compra cosméticos de redução de medidas. Aqui mesmo, na loja estética. Botini, que beleza. E digo mais, hein. Além de ser boa tecnicamente, no atendimento, você tem que ser vendedora. Tem que ser mais vendedora. Eu sou meio tímida, Botini. Quer ganhar dinheiro ou não quer? Como diria Silvio Santos Botini, quem quer dinheiro? Ah, eu quero, Botini. Agora, para ganhar dinheiro, só vendendo. Nosso lema é vender, vender, vender. Pensa bem. Esses cosméticos, home care, você usa com as clientes durante o tratamento e vende para elas. Vende, vende, vende. Que elas continuam o tratamento em casa. Ficam ainda mais bonitas. Voltam para a sua clínica. Compram mais. E você vai vendendo e faturando. E não esqueça, hein. Esse tipo de produto dá uma margem de lucro muito alta. Quem quer dinheiro, Botini? Eu quero. Então, todo mundo vendendo. É só oferecer e você vende. Ofereça a primeira vez que a sua cliente compra. Se você quer fazer a melhor compra, portanto, venha para a loja Estética, aqui em Santana, pertinho da Estação Santana do Metrô. Então, ligue 11-295-92775. Entregamos em qualquer lugar do Brasil. Você pode comprar também pelo nosso site. A loja virtual, muito chique, muito bacana. Lojaestetica.net. Repete, Botini. www.lojaestetica.net. As melhores marcas, os melhores produtos. Uma grande variedade para você, minha amiga esteticista. Prestar um serviço de primeira qualidade para o seu cliente, para a sua cliente. E também vender mais, porque o nosso lema é vender, vender, vender tudo aqui na Loja Estética. Bons negócios e boas vendas.